Episódio de hoje, 85º episódio do podcast DevPro. Hoje vamos abordar uma dúvida que sempre vem, toda vez que a gente abre aqui o nosso Bootcamp DevPro, que a galera vem fazer os cursos, quem é iniciante, quem não é da área, sempre tem essa dúvida, que é a seguinte. Reuzo, qual é o melhor computador que eu tenho, que eu devo ter para conseguir estudar, para conseguir a minha primeira vaga? Ou, às vezes, a pergunta fica, qual é a configuração que o meu computador tem que ter para eu conseguir estudar para a minha primeira vaga? Bom dia, Moacir, de novo. Bom dia, bom dia para quem está nos acompanhando aqui ao vivo, pela live, no Instagram, no arroba RenzoProBR, meu arroba Moacir Moda. Boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos acompanha aí através das gravações, seja no YouTube, seja no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts. Muito bom dia e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Podcast DevPro, episódio 86, é isso? 85? Aqui está 85, o que está jogando, que faltou só 15, só 15 para 100. Os caras que é obstinado, competitivo, pouco competitivo, Renzo, pouco competitivo, eu, está lá, 100, 100, 100, vai bater 100, vai bater 100, e mais importante que isso é o conteúdo de qualidade que a gente tenta trazer aqui. Vem trazendo, tenta e vem conseguindo, né, trazer um conteúdo de bastante qualidade. O pessoal online aí, grande André Almar, meu amigo, Vitor Augusto, pessoal bastante aí. Bom, vamos ao que interessa, então, o tema de hoje, qual o melhor computador para estudar e conquistar a primeira vaga, né? É muito doido isso, porque eu, quando eu comecei a programar, não tinha celular ainda direito, né, smartphones, não tinha, sei lá, acho que 98, 99% da atividade que a gente fazia online era num computador, né? E hoje em dia, isso mudou um pouco, né? Um pouco não, mudou bastante, né? Eu não sei como estão os números, mas com certeza, mais de 50% da atividade das pessoas hoje na internet é via celular, não é via computador, né? E é muito doido isso, porque isso impacta um pouco no aprendizado, né? Porque tem muita gente hoje em dia que nem computador pessoal tem mais. O cara tem um tablet, alguma coisa assim. Então, a gente resolveu fazer esse episódio para tentar... Opa, peraí, peraí. Essa parada, né, do computador. Peraí. O cara tem que ter um computador game. Peraí, Moacir. E, por outro lado... Moacir, está aí, meu querido. ... as informações, né, para vocês, né? Então, o que aconteceu? Peraí que está pausado aqui, está reconectando aqui a live no Instagram. E não volta, pelo jeito. É, ela pausou aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. Não, aqui está ok. Só dá um reconectando forever e nunca... Não acontece nada. Tenta tirar do Wi-Fi, colocar do Wi-Fi no seu celular alguma coisa. É, vai ser o jeito. O famoso desliga e liga. Não, não, mas não fecha a live. Só desliga o Wi-Fi e liga. Sim, sim. Carma. Vamos ver, vamos ver. É, acho que teria que recomeçar de novo. Roda, roda, roda. E nunca... Pode ter que usar a porra do som da live, que o meu microfone está zoado. Hoje é dia, hein? Remover Moacir. Não, por que remover Moacir? Não quero remover. Tá, vou remover Moacir para ver se ele faz alguma coisa. Mas continua pausado. O que? Não, calma. Live vídeo pausado. Para mim fica pausado, reconectando forever e nada. É, para mim também. Melhor recomeçar. Encerrar. Compartilhar no IGTV. Não. Deixa eu ver. Vai. Pensionar tudo. Copiar. E aí? Colar. adicionar detalhes então vamos de novo bom, voltamos tivemos que abrir outra live aqui porque pausou e não voltou mais a live aqui no Instagram, então o tempo é hoje, vamos ver se a turma volta e a gente começa aí rapidamente, novamente vamos lá, seu Moacir alô alô, tô ouvindo tô ouvindo pelo zoom, tá faltando só você pedir pra participar da live aqui no Instagram galera como? agora já pedi tá mais forte agora? tá, né parece grande Cleomar grande Marcelo enfim, voltamos aqui de volta agora sim no Instagram estamos aqui e vamos ó, vamos ter que recomeçar aqui só pra quem tava ao vivo problemas técnicos mas vamos caiu, caiu minha gente vamos voltar novamente aqui então relembrando esse episódio aqui episódio de o de número 85 85º episódio rumo aos 100 tema de hoje uma pergunta que todo mundo faz todo mundo que tá começando a programar lá no nosso bootcamp ou antes de entrar no bootcamp sempre pergunta Renzo qual é o computador que eu preciso pra começar a trabalhar ou qual o melhor computador pra conquistar a minha primeira vaga ou as vezes qual é a configuração mínima necessária do computador pra começar a estudar Moacir, bom dia novamente bom dia, bom dia pra quem está nos acompanhando ao vivo aqui através da nossa live no Instagram que está jogando contra hoje boa tarde boa noite boa madrugada pra quem nos acompanha aí através do YouTube através do vídeo ou então através do Spotify do Deezer do Apple Podcasts ou do Google Podcasts ou de qualquer outra plataforma de podcasts através de áudio muito bom dia boa tarde boa noite seja o momento que você está escutando aí e hoje um tema que muita gente pede qual o melhor computador para estudar e conquistar a sua primeira vaga esse tema ele é engraçado porque quando eu quando eu comecei quando o Renzo começou e só uns 15 anos atrás mais ou menos não tinha celular direito ainda o celular que tinha era era o da cobrinha aquele Nokia do joguinho da cobrinha Nokia tijolão na minha adolescência estava começando a sair aqueles Sony X que tocava música que tocava MP3 e o caramba e aí a gente estava nessa nessa época e tudo que acontecia nessa época online você precisava de um computador para fazer isso você precisava de um computador para acessar então o ICQ olha o grande Rafinha aí fala Rafinha o ICQ o o Orkut esse tipo de coisa eles você acessava pelo computador você sentava sua bunda lá na cadeira e acessava no site e tal certinho então isso e hoje em dia isso é diferente eu imagino que mais de 50% não preciso ver estatística mas eu lembro da última vez que eu vi mais de 50% das atividades online hoje são mobile o que isso significa? isso significa que muita gente nem precisa mais ter um computador em casa tipo assim se a pessoa não tem algum motivo para trabalhar com o computador em casa a pessoa não tem um computador então sei lá meu pai não tem mais um computador minha mãe não tem mais um computador meu avô fica no whatsapp mandando correntes quase que de hora em hora tudo isso pelo celular e isso impacta diretamente no computador que você vai estudar porque tem muita gente que vira e fala assim puta mas eu não preciso mais de um computador mas se for para estudar programação eu preciso provavelmente de um computador gigante aquele computador gamer com um gabinete enorme um monitor colorido colorido aquele teclado de led e tal e aí a pergunta é será que precisa então a primeira pergunta que eu faço para você Renzo é o seguinte a qualidade do computador influencia nos estudos? vamos lá para a sua primeira vaga e principalmente levando sempre em conta que você o meu viés sempre programador back-end com python para esse cenário que você vai programar com back-end com python a qualidade do seu computador principalmente no início vai influenciar praticamente zero qualquer computador serve absolutamente qualquer computador serve e por que que eu estou falando isso? na semana que vem nós teremos na semana que vem para você que está aqui ao vivo vendo agora para você que já quando que a gente lança isso? é só na quinta-feira que vem né? é na quinta-feira você já vai estar no final do evento vai estar no último dia de evento quando você dá para assistir as reprises dá para assistir as reprises vai ter o evento chamado Jornada Rumo à Primeira Vaga que é justamente onde eu explico como é que o mercado funciona para você que está querendo conquistar a sua primeira vaga e vou entregar ali um plano claro com passo a passo direitinho para você estudar para você conseguir chegar na sua primeira vaga e uma das questões dia 2 de agosto dia 2 de agosto isso na segunda-feira que vem é isso aí e aí o que acontece como essa dúvida ela é ela sempre aparece nós estamos fazendo agora nessa semana uma semana em que a gente traz as pessoas que já trilharam nesse caminho e ontem no dia de ontem hoje é dia deixa eu ver aqui dia 27 ontem no dia 26 eu estou fazendo um esquenta do dia 26 até o dia 1º de agosto o esquenta que eu chamo de Fala Dev Pro para trazer as pessoas que já de alguma forma ou conhecem o mercado de computação ou que trilharam nesse caminho e eu sempre fico falando aqui toda vez que alguém me pergunta dentro dos stories do Instagram qual é o computador eu falo gente qualquer computador serve porque eu sempre falava assim eu tenho um aluno que programava num Raspberry Pi que é uma plaquinha literalmente uma plaquinha no tamanho da mão aqui só uma plaquinha com saída USB para você colocar teclado mouse tá e uma saída HDMI para você colocar um monitor e aí eu trouxe o Hermione que é justamente esse aluno a quem eu sempre me refiro e falo ele começou a trabalhar no Raspberry Pi que tem a gente colocou no título até para não para não ficar complicado a gente colocou vejo que o aluno começou a programar com um computador com menos de 1 giga de RAM na realidade não é menos de 1 giga ele tem meio giga de RAM são 512 de memória potencialmente o celular que você tenha agora você que está ouvindo aqui essa live potencialmente o seu celular tem mais memória que o computador que o Hermione começou a programar e rodando perfeitamente hoje em dia e esse Raspberry Pi ele foi feito como um computador de baixa renda o Hermione falou que pesquisou um agora que tem 4 giga de memória custa 300 reais que é baixo eu falei o que? é baixo o que? baixa renda é mas não deixa de ser um computador para quem tem baixa renda ter acesso então um computador de baixo custo 300 reais um computadorzinho de 4 giga desse tamanico aqui ele mostrou inclusive o case ontem para quem estava lá ele mostrou o case para fora ele abriu e mostrou a plaquinha e teve uma jornada rumo à primeira vaga que a gente fez onde lá eu estava demonstrando a parte técnica e teve gente colocando o servidor local do Django para rodar com o código Python dentro do celular porque imagina se eu rodo um computador de meio giga por que não vai rodar com o celular só dá um pouquinho mais de trabalho que você vai ter que ter acesso ao programa ao Linux dá um pouquinho mais de trabalho mas até no celular tem gente que está conseguindo programar num celular num tablet olha aí Moacir pegou isso é um Raspberry Pi isso é um Raspberry Pi se você olhar ele tem para quem está para quem está ouvindo se você for lá no YouTube a gente tem o vídeo a imagem em vídeo eu estou mostrando aqui para o pessoal da live olha o HDMI uma entrada HDMI uma entrada de som aqui é uma entrada de USB micro USB para poder alimentar ou seja o carregador do celular alimenta ele entrada de som aí aqui do outro lado a gente tem quatro USB teclado mouse RJ e aqui a entrada RJ45 para poder plugar a internet e ele tem uma plaquinha de Wi-Fi aqui também que eu não sei apontar qual é mas eu sei que tem também uma plaquinha de Wi-Fi eu demorei para mostrar porque eu estava tirando ele do case ele tem um case e esse case aqui é opcional eu comprei esse case que eu comprei lá na China no AliExpress ele vem o meu é o modelo antigo ainda é o model B já está no 4 e ele veio em uma caixinha bonitinha aqui e tal no meu caso veio até com alguns com alguns dissipadores isso aqui é um dissipador né acredito que sim um dissipador dissipador de calor para você para você poder ele tem uns pontos aqui atrás para quem gosta de mexer com com elétrica também você pode montar suas placas montar alguma coisa aqui enfim eu comprei na época para poder fazer um servidor não na verdade mentira faz o seguinte termina aí você estava se não eu vou acabar atropelando depois eu conto a minha história do Raspberry Pi mas eu acho que a única história é o seguinte inclusive fizeram esse computadorzinho eu falei ontem no papo com o Hernani duas razões primeiro para ter um computador de baixo custo e o que que acontecia antigamente ainda na época na minha época do Boa e era o caso do meu amigo Reginaldo o grande hacker do Facebook ele fazia o que quando ele ia brincar lá de programação ninguém tinha computador na época de 90 você não ia comprar um computador para hackear para mexer nele pelo contrário estava lá no caminho e falou não vou nem abrir vai que danifica e aí por exemplo o Reginaldo já aprendeu a programar no computador dos pais dele que eram contadores então ele falou que uma vez foi instalar o Linux lá quase cagou na calça porque na hora que foi instalar o Linux achou que tinha sobrescrito os arquivos do pai não estava mais botando no Windows e podia ter perdido todos os arquivos da contabilidade ou seja do trabalho dos pais então a motivação da construção do Raspberry Pi foi um computador de baixo custo e é feito na plaquinha para desmistificar para as pessoas a computação e para que crianças realmente pudessem programar tanto é que o sistema operacional padrão que antigamente não vinha nele mas agora já vem vem com o Scratch que é uma plataforma de programação para crianças de mover bloquinho etc e o Raspberry Pi o Pi que vem nele vem justamente do Python que é um computador que foi feito com Python embutido para você já programar nele então é assim é sim o Pi vem vem do Python mesmo eu não sei porque colocaram o Pi em vez de Py mas enfim o Pi realmente é por causa do Python para você já poder programar lá ou seja se qualquer computador serve se você tiver aí aquele tio aquela avó aquela tia que tem aquele computador velho que seja aquele brancão que tinha antigamente aqueles 386 486 se você tem qualquer computador que esteja funcional você já consegue começar a trabalhar a única coisa que eu considero é que é mais confortável você programar com um teclado do que programar no celular digitando pelo menos naquele tecladinho pelo menos eu não tenho essa habilidade aqui eu digito com todos os dedos no teclado para mim é mais confortável de escrever o texto em um teclado mas assim a moçada de hoje em dia está até acostumada com o teclado celular como eu falei teve gente rodando inclusive no celular mas se você tiver aquele computador velhinho de alguém de algum amigo tio tia parente avó pega aquele computador velhinho bota ele para rodar que dá para você começar a estudar programação então o melhor computador é isso é o que você tem é isso é importante pontuar que isso não vale para todas as linguagens então por exemplo se você quiser começar a programar se você quiser aprender mobile é aí lascou você não vai porque você vai precisar rodar o simulador lá do Android Android Studio já pesa já pesa rodo pesado para caramba se for Apple então você vai ter que comprar um Macbook que hoje o novo está na casa de uns 20 mil reais é então isso não vale para todas as linguagens a gente está falando aqui especificamente vale para algumas além de Python como a gente está falando aqui especificamente para Python e back-end né a minha história com o Raspberry Pi você tem uma noção como esse computador é valioso né apesar de ser barato eu lembro que em 2016 sei lá 2015 acho que era 16 eu comprei no AliExpress 1 essa caixinha e aí eu paguei sei lá tipo 100 reais uma coisa assim 150 reais e aí eu na época o dólar estava 2, 3 uma coisa assim aí eu peguei e falei assim a gente vai tentar vender isso aqui eu coloquei no Mercado Livre vendi sei lá por 300 reais aí eu falei puta eu consegui vender e e aí eu peguei importei tipo sei lá uns 15 tá ligado e paguei sei lá mil 2 mil reais e aí só que eles porra no AliExpress demora pra chegar tipo uns 40 dias na época 50 dias alguma coisa assim aí eu aí quando eles chegaram um monte de gente já tinha tido a mesma ideia que eu já tinha inundado o mercado aí deu uma aí ficou um estoque de Raspberry Pi lá em casa aí eu fui vendendo aos poucos tal né e aí isso daí sobrou aí na época sobrou não na verdade eu peguei pra mim que na época eu queria montar um servidor de multimídia eu montei um NAS uma época um NAS né algo que tinha a função similar de um NAS que era o que que era fazer backup e tal aí depois eu acabei acabei virando esse servidor um servidor multimídia mas o multimídia acabou ficando meio pesado pra rodar e tal rodou muito tempo eu comprei uma TV LG uma Smart há um tempo atrás e aí eu usava um carinha chamado Plex e esse Plex ele ele ajudava a ele rodava tipo como se fosse um servidor do Netflix alguma coisa assim né aí eu pegava os vídeos no nos lugares que não podem ser pegos e aí eu colocava lá só que aí começou tipo aí o streaming avançou muito sabe hoje em dia você tem sei lá Netflix Amazon Prime HBO Max Telecine Plus Globoplay eu tenho esses cinco e tenho mais algum que eu não lembro agora que somando tudo não dá o preço de uma net então assim hoje em dia não vale mais a pena você fazer esse tipo de coisa né mas enfim olha o poder que um computadorzinho de 300 reais da época hoje em dia deve estar um pouquinho mais caro mas ainda assim vale muito né e você viu que o meu veio com uma case bonitinha se você comprar só a plaquinha ele sai mais barato ainda e esse é um exemplo e a gente está falando aqui de um Raspberry você pode pegar qualquer outro computador você pode eu lembro que teve uma época que eu trabalhava com evento e aí eu se eu não ficar rico não vai ser por falta de tentativa porque eu já fiz de tudo na minha vida e aí eu trabalhava com um evento na época e aí a gente eu montei um serviço que chamava Instaplay você já te contou essa história ainda? eu montei um serviço que chamava Instaplay resumidamente a gente era em casamento formatou esse tipo de coisa o cara postava uma foto no Instagram com uma hashtag e a gente imprimia aquela foto e mandava e dava de brinde pro cara e era bem legal eu lembro que você falou que até teu pai que operava era operador ali e tal não era? e aí o que eu fiz eu precisava montar uma máquina pra poder operar mais simples aquilo porque tinha que ficar levando notebook era o meu notebook eu levando o notebook de outra pessoa e aí tinha que achar uma mesa pra botar pra operar dar um trabalho aí eu fui na Santifigênia e comprei uma máquina usada a Santifigênia aqui em São Paulo comprei uma máquina usada eu lembro que na época eu paguei sei lá 300 reais seria hoje 500 600 reais uma coisa assim e assim uma máquina justa na época era sei lá um 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 core 2 duo um dual core alguma coisa assim que porra não era uma máquina grande e tal mas resolvia então assim o básico pra fazer o básico pra aprender o básico qualquer maquininha resolve e é o que o Henrique falou tem gente que vai e monta o próprio é monta um servidorzinho no celular alguma coisa assim coloca um programa pelo teclado celular eu acho horrível eu acho horrível eu escrever pelo celular tudo que eu vou fazer eu faço pro computador mas você pode comprar um tecladinho pode pegar um iPad ou um tablet antigo então assim para aprender a qualidade do computador não influencia tanto não influencia tanto não não influencia nada né falando a grosso modo né bom beleza antes da gente ir pra próxima pergunta né fazer o nosso jabazinho então primeiro de tudo né rumaprimeiravaga.com.br se você quiser descobrir um plano claro pra você conquistar sua primeira vaga como programador em menos de um ano mesmo que você nunca tenha programado na vida essa é vai acontecer dos dias 2 ao dia 5 de agosto 2, 3, 4 5 de agosto na próxima segunda-feira pra quem tá nos acompanhando aqui ao vivo totalmente grátis totalmente ao vivo lá no YouTube vai acontecer e o Renzo vai entregar um plano se você sair dessa jornada e falar assim putz eu não sei o que fazer aí a gente desiste aí a gente desiste porque assim tá claro tá nítido a gente tá a gente tá há umas duas semanas dia sim dia não se reunindo seja nós três seja eu e o Luiz aqui do lado que trabalham junto com a gente aqui pra poder fazer a melhor experiência possível pra você então assim se não conseguir eu não sei mais o que vai conseguir você entendeu então se cadastre lá é grátis de novo rumaprimeiravaga.com.br tá se você tiver assistindo essa live ao vivo clica no coraçãozinho toca aqui no coraçãozinho aqui do lado bastante vezes várias vezes várias vezes porque o Instagram vai olhar e falar opa eles estão gostando da live então deixa eu indicar pra mais pessoas né e também não deixa só no Instagram fazer isso toca você no aviãozinho aqui e manda pra três cinco amigos ou amigas que querem se tornar um programador mas tão perdido tão confuso que a nossa missão aqui é trazer clareza pra você trazer clareza pra você conquistar a sua primeira como programador e entrar nesse mercado que é tão abundante né se você tiver vendo no YouTube primeiro se inscreve no canal segundo toca no sininho aí ativa as notificações terceiro dá um like no vídeo aí e quarto deixa um comentário que vai acontecer a mesma coisa o YouTube vai olhar e falar assim opa eles estão gostando a audiência está gostando desse vídeo então eu vou compartilhar com mais pessoas vou mostrar pra mais pessoas né e se você estiver ouvindo no Spotify ou no Deezer ou no Apple Podcast ou no Google Podcast ou em qualquer outra plataforma você por favor deixa um review cinco estrelas aí pra gente a gente gosta muito de review cinco estrelas e bate um print posta no seu stories e me marca arroba moacirmoda marco renzo arroba renzo pro br pra ajudar a gente a espalhar a palavra tá bom e é isso e beleza voltando aqui pra nossa o nosso bate-papo né a gente já sabe que a qualidade não influencia né mas porra beleza não influencia dá pra começar de qualquer jeito mas tem alguma forma de começar que seja um pouquinho mais o que eu posso dizer que que jogue a favor né o que a gente quer dizer é o seguinte o Raspberry Pi não vai jogar contra mas você vai ter que pegar um monitor de fora você vai ter que pegar um tecladinho vai dar um trabalhinho um pouquinho a mais nada que que não seja é algo nada que não seja algo fácil de fazer simples de fazer mas se o cara tiver um computadorzinho ele vai começar uns dois três passinhos na frente né então Renzo explica pra mim primeiro de tudo tem essa existe uma configuração ideal pra estudar melhor e qual que é essa configuração vamos lá né então pra programar o Python em si é muito leve se você utilizar o Python mais um editor leve como o VS Code ou como o VIN você vai conseguir programar tranquilo em um Raspberry em qualquer computador o problema passa a acontecer se você quiser utilizar algum programa de edição mais parrudo que a gente mencionou inclusive aqui o Moacir falou ah se você for programar para mobile vai ser mais complicado porque o Android Studio ele já vai pesar então o que que é o Android Studio basicamente é um editor que você vai que vai te ajudar na construção do seu código então o Android Studio é pesado e duas vezes pesado por quê? porque a plataforma em que o Android Studio é feita é pesado que é a plataforma da Direct Brands as IDEs da empresa chamada Direct Brands e a emulação do celular em si também vai consumir bastante recurso então isso para programação em celular agora trazendo para o mundo do Python eu sou um cara que sou um usuário da IDE do PyCharm que é feito dentro da plataforma da JetBrains então essa IDE rodando ainda mais em Java Java adora uma memória RAM por isso que os nossos celulares tem que ter 4 GB de memória por quê? porque tem que rodar o Java ali dentro o Java gosta de uma memória RAM a JVM então nesse caso o recomendável se você quiser poder utilizar um PyCharm da vida ele pede que você tenha pelo menos 4 GB de RAM então se você tiver um mínimo de 4 GB de RAM está ok idealmente 8 GB de RAM tá? e uma coisa que vai fazer uma diferença enorme também é se você puder também ter um HD SSD faz às vezes mais diferença às vezes do que em vez de você colocar uma memória de 8 eu vou colocar 32 GB de memória muitas vezes é mais relevante você colocar um HD SSD porque o tempo de leitura vai ser muito mais rápido na hora dele paginar tá? do que você colocar mais memória RAM então eu diria aqui que o basicão é se puder ter um computador de 4 GB de RAM com HD em SSD qualquer tamanho mas coloca aí pelo menos uns 256 porque normalmente você vai colocar ali algumas coisas vai ser ok tá? e como sempre não é para a programação em si mas para os programas que vão te ajudar com a programação tá certo? então tem que tem que você precisa adequar ao seu uso né? não serão programas tão pesados como por exemplo uma das coisas que também tomam a memória danada é fazer lives por exemplo né? você não precisa ter uma memória uma placa e eu estou falando por conhecimento próprio você não vai fazer live e processar vídeo que são coisas que demandam bastante da máquina não o codar 4 GB é só para rodar o editor e vai estar tudo ok tá certo? para fazer lives aí sim eu tive que chutar o balde comprar aqui um sabe? hoje em dia está muito cara a placa de vídeo você não vai precisar de uma placa de vídeo você não vai usar nada da sua placa de vídeo a não ser que você esteja fazendo algo muito específico de processamento de imagem com Python mas para o basicão para o feijão com arroz para aprender para fazer uma programação em back-end com Django com Django da vida no seu computador essa configuração é mais do que do que perfeita tá? 4 GB de RAM ali idealmente 8 mas com 4 dá para ir e um HD SSD faz sentido? com 4 GB de RAM já roda o PyCharm ou não? já roda 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 4 GB eu coloquei no talo mesmo porque se eu falei 4 dá para começar a brincadeira se puder colocar 8 porque também um pentezinho de memória aí não vai ser mais um pente de 4 GB de RAM que vai fazer a diferença no preço do seu computador se puder pegar um com 8 GB aí ele vai rodar lindo com 8 GB e assim mais um SSD você tem um computador para assim para anos e anos é capaz de dar problema sei lá no computador em si mas ele continuar rodando os programas normalmente 8 GB mas SSD está perfeito o processador você acha que influencia? processador não porque você não vai fazer nada assim normalmente você não vai fazer nada que pese e eu estou falando mais de programação back-end você pode ter algum problema que o CPU vai ser relevante mas normalmente em programação em programação web o que costuma ser mais relevante e tomar mais tempo é o acesso ao banco de dados e o acesso à rede chamadas externas que você faça para integrações com a API e nenhum desses dois recursos utilizam o processador de uma maneira intensa o que eu sempre lembro o que vai usar um processamento intenso se você for de repente trabalhar com data science com a grande quantidade de dados e fazer um processamento numa quantidade massiva de dados aí você vai entrar numa seara em que a CPU vai fazer diferença mas quando ela passa a fazer também essa diferença normalmente você nem vai processar isso no seu computador também normalmente mesmo que você compre um computador com 32 gigas estava conversando com o Mauro uma vez que ele foi fazer o processamento dos dados da floresta amazônica para descobrir qual é a maior árvore brasileira então imagina todos os dados de topografia de mapa da Amazônia para você processar isso então nem no meu computador aqui computador bom um gamer 32 gigas com um processador em 9 nem aqui vai rodar normalmente você vai ter que paralelizar isso você vai ter que levar isso para a nuvem então é assim a maioria dos programas os normais eles não vão tomar eu digo dos programas que nós utilizamos para fazer a programação de back-end com Python eles não vão exigir muito do seu processador então você pegar ali um i3 um i5 que são processadores já de duas três quatro gerações para trás não vai fazer grandes diferenças tá bom normalmente quem é que toma bastante processamento você vai processar um vídeo aí sim o teu o teu o teu o teu o teu processador vai fazer a diferença na velocidade processar vídeo é típico usa muita CPU normalmente você vai jogar até para GPU que é a sua memória que você vai ter que jogar para a sua placa de vídeo para ela ajudar nesse processamento e paralisar mas para a programação em si programação do dia a dia arroz com feijão back-end com Python processador é o de menos não sim qualquer processador vai servir realmente aqui no caso você vai ter que se preocupar mais com memória RAM mínimo ali quatro ideal oito e se tiver o SSD a performance vai ser perfeita é eu joguei aqui na OLX um computador i3 segunda geração oito giga de RAM DDR3 ele só não vai ter SSD precisaria colocar SSD mil reais mil reais você coloca mil reais está falando de São Paulo pode ser que em outras regiões seja mais barato ainda coloca mais um SSD de 256 quanto está um SSD de 256 uns 300 reais por aí vou colocar 500 1500 reais você consegue montar um computador para estudar sim tipo assim o computador patrão patrão para estudar patrão sabe tipo assim a gente falou Raspberry no começo resolve é e aí a gente começa vai ter gente vai falar assim pô mas 1500 reais é caro pô é uma graninha não sei o que e aí você tem que começar a fazer uma conta que é o seguinte você está falando de 1500 reais para você estudar para você ter acesso a uma profissão que vai te pagar assim de cara na largada um salário de 2 a 3 mil reais se a gente está falando de uns 2 anos 3 anos da profissão a gente já está falando de tipo assim com certeza você vai estar ganhando mais de 5 mil reais por mês você está falando de 10 anos de profissão mais 10 mil reais por mês é muito difícil você não estar ganhando então assim olha o quão baixa é a barreira quando você coloca na perspectiva real eu não estou falando para você comprar um computadorzinho e ficar lá brincando de alguma coisa ou um lazer ou você vai comprar um maquinário para te fazer para te ajudar a fazer uma renda extra de 100 reais por mês a gente está falando de uma profissão obviamente não vão ser só esses os investimentos mas a gente está falando o primeiro passo para você sair do zero para o um que é o passo mais difícil de todos que é para você para você conquistar sua primeira vaga você está falando de um investimento em material de 1.500 reais é muito pouco é muito 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 pouco você entendeu então assim eu acho que a lição que a gente quer tentar deixar aqui é que a gente está vivendo numa era que tem oportunidade e o a live que a gente fez que você fez com o Hernani ontem mostrou muito isso o Hernani depois vai lá no IGTV ele estava aqui inclusive estava aqui online ele tinha entrado aqui vai lá no IGTV do Renz e procura a live que ele gravou com o Hernani ele o cara trabalhava num delivery de bebida até 4 horas da manhã entregando na moto em cima da moto ele tirava o pedido ele saia para entregar e hoje ele e ele precisava da moto para fazer isso precisava de sistema para fazer um trabalho que é digno é justo mas que nem se compara em questão de retorno quando você está falando de programação entendeu então essa é a oportunidade que a gente tem nas mãos e o Hernani nasceu na favela de Recife é favela não sei falou favela favela de Recife periferia de periferia não lembro se ele usou o termo favela usou quase meteu a favela venceu não foi fácil foi sofrido claro que foi sofrido mas ele conseguiu e ele está nessa jornada o que? três anos? três? quatro no máximo? sim quando ele colocou ontem quando falaram para ele não acredito mas foi em torno de 2018 três anos está dando dois anos e meio você está falando de dois anos três anos é muita coisa cara você está falando de montar uma de palavras do Hernani ele falou assim hoje eu tenho uma profissão eu tenho uma carreira você está falando de três anos para você montar uma carreira que a partir do seu que a dele já é sólida hoje em dia você entendeu? uma carreira iniciante ainda mais sólida já não vai ficar mais desempregado exato ele já deu os primeiros passos então assim é um investimento muito baixo tanto de tempo quanto de recurso mesmo então acho que essa é a mensagem começa com o que tem começa no celular vai brincando vai aprendendo porra viu que é o que você quer investe parcela sei lá pega o cartão de crédito pega o limite do cartão eu estou vendo aqui linha Finkpad da Lenovo que também é uma ótima pedi para não ficar também assim abstrato né para você pegar tudo completo a turma lá costuma comprar bastante a linha Finkpad da Lenovo tá T-H-I-N-K-P-A-D muitas empresas ela dura bastante é uma máquina que dura bastante e aqui eu estou vendo aqui no Mercado Livre tem máquina que chega R$1.200 em 12 parcelas de 100 sem juros tá então muitos alunos meus já compraram essas máquinas de segunda mão por quê? porque elas duram bastante então às vezes você pega um parque de máquinas de uma empresa que está se desfazendo que vai se falar vou vender porque eu vou renovar meu parque de máquinas então eu estou vendo aqui agora no Mercado Livre Finkpad de 12 vezes de 100 e naquela configuração que eu falei para pegar um top aqui esse aqui já está um pouquinho mais caro R$2.350 mas é porque 8 GB de RAM 500 GB de HD está com mais HD do que seria necessário eu não precisaria de tudo isso tem um outro aqui um T430 desse modelo aqui da Finkpad 12 vezes de R$132,50 então é como o Ossir falou é um investimento que você vai fazer numa carreira para a sua vida que no universo de vou fazer aí me comprometo aqui a conversar com o Hernando daqui uns 3, 4 anos mas eu tenho certeza é 3, 4 anos para estar fazendo mais do que R$5.000 entendeu então é uma carreira que não vai ter desemprego não vai ter crise essa é a essa é a ideia então tá bom o assunto de hoje foi sucinto foi rápido mas eu acho que ele é muito importante para a gente entender e desmistificar esse papo de que ai eu preciso de um de um puta computador ou então se a gente vai para outros temas eu preciso de uma faculdade eu preciso ser um gênio da matemática eu preciso o nosso papel aqui é é meio que democratizar a programação é mostrar que não democratizar no sentido de de acesso mas democratizar no sentido de é o que eu posso dizer de 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 poder sabe tipo assim é você entender que você uma pessoa comum eu sou uma pessoa comum o Renzo é uma pessoa comum é o Hernani é muito mais comum do que a gente a gente ainda teve é eu eu não posso eu não posso eu não tinha um estudo muito bom minha mãe não tinha muito grana mas a pouco que ela tinha ela colocou me colocou numa escola boa isso me ajudou muito é o Renzo é a mesma coisa é o Hernani então cara escola pública Recife longe do é é uma capital mas longe do do grande centro empresarial do Brasil que é São Paulo que é o sul sudeste e tá lá conseguiu você entendeu então assim a programação é pra todos eu acho que essa é a grande mensagem né concorda Renzo com certeza a gente tem vários o Gabriel que era o grande brother do Hernani que tá aí nessa pegada digamos aí quem aí interior interior da no caso se não me engano da Bahia o Alisson acho que interior da Bahia não 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 Caruaru Caruaru isso de Caruaru Caruaru não é interior né mas Caruaru tá lá agora deve ser deve ser uma das pessoas mais ricas da cidade de lá ou seja essa democratização é rapaz o deve tá lá o Ivan que já trabalhou também tá trabalhando pro exterior aí ele trabalha no interior interior realmente da Bahia até esqueci o nome da cidade acho que fica quatro horas de Salvador pro interior então é assim o que você precisa hoje em dia você não precisa de um supercomputador você tendo um computador razoávelzinho pode começar com o Raspberry se for o caso tendo acesso à internet você passa a ser um cidadão do mundo essa é a grande sacada com a internet quebraram as barreiras do que o Moacir falou você não precisa mais agora estar em São Paulo o Moacir por acaso está mas ele sabe que eu sempre fugi eu moro no interior de São Paulo então você agora tem a opção de morar onde você quiser e ter acesso de poder gerar valor e é assim que você vai conseguir capturar a parte desse valor pra você poder gerar valor de qualquer lugar do mundo então essa eu acho que é a grande sacada e eu acho que o Moacir quis deixar claro essa democratização de dizer que você também pode você que está aí agora essa é a nossa missão aqui dizer olha você já tem tudo que é necessário você sabe aí as quatro operações matemáticas sabe soma, subtração, divisão multiplicação sabe as quatro operações matemáticas sabe ler sabe digitar um pouquinho no computador então você já tem o que é necessário só falta aí coloca mais uma maquininha a gente já falou coloca um Raspberry se puder ter acesso a uma máquina já pronta aí como eu já dei aqui a dica dá uma olhada na linha do ThinkPad se puder ter acesso a isso melhor ainda vai otimizar o seu estudo e aí o que você precisa é só do bom e velho ingrediente de tempo mais disciplina e aí você consegue chegar lá e por quê? porque o mercado o mercado está desesperado e vocês verão isso aqui durante o Fala Dev Pro porque dessa vez eu também chopei aqui o meu querido Cadu eu falei Moacir vamos trazer aqui o outro lado agora de quem contrata para falar como é que está a situação de contratação o Moacir também está nessa parte de contratação poderia falar aqui poderia ser até um episódio aqui de falar da dificuldade de contratação no mercado e aí quais são as opções o que o empresário faz para dar um jeito nesse problema que existe hoje mas é isso a nossa missão aqui é te motivar e te mostrar que é possível você também conseguir entrar para essa área maravilhosa que é a área de programação é isso aí então pessoal bom por hoje é só muito obrigado pela presença de todos que acompanharam tanto ao vivo quanto na gravação e é isso até o próximo episódio valeu falou falou pessoal tchau